Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem fala é o amigo e no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui o comprovante de pagamento de um aplicativo que paga na hora Então antes de começar, não esqueça de deixar o like, inscrever-se aqui no canal e ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal No vídeo de hoje galera, eu estou trazendo aqui mais uma vez o comprovante de pagamento do aplicativo MeSins Pagou aí R$25,00 galera, certinho e na hora, beleza? Vou já deixar o link aí na descrição junto com o código caso você tenha interesse de estar utilizando o app Então é só você vir aqui galera, baixar o aplicativo, aqui foi na hora que eu fiz o saque Aqui temos a página inicial pessoal, onde você vai estar interagindo com a galera e vai estar ganhando os pontos, beleza? Então é só você clicar aqui nesta opção no que você está pensando Aqui você vai ter vários gêneros para estar discutindo aí, para estar se interagindo Games, tecnologia, política, certo pessoal? Aqui na opção interações você vai ter pesquisas para estar respondendo Recomendo que você deixe aqui o GPS ligado Aqui foi o pedido que eu fiz aí, já recebi na hora, dois minutos atrás Clicando aqui em prêmios galera, você vai ter Paypal Vai ter Vivo, vai ter instituições de caridade para você estar doando Vai ter aqui a Geofit Card da Play Store, Steam, Xbox Live, Spotify Tem várias opções aqui para você estar sacando Clicando aqui neste bonequinho galera, e vindo aqui na opção, nessa engrenagem Você completa aqui o seu perfil Depois que completar o perfil é só vir aqui na opção Fui convidado, e digitando aqui o código do canal você já começa com pontos aí no aplicativo Certo? Caso você queira que está começando com pontos Vou estar deixando o comentário aí galera Vou estar deixando aí o código no comentário fixado Ou na descrição junto com o download do aplicativo Então o aplicativo paga na hora galera Nele você vai ganhar convidando amigos Respondendo pesquisas, certo? E interagindo com a galera Então paga na hora, assim que você atingir o saque mínimo aí O aplicativo paga na hora, beleza? Então vou estar deixando o link aí galera na descrição Junto com o código caso vocês tenham interesse, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, obrigado pelo acesso É nóis, tamo junto e até a próxima!